Atenção, senhores passageiros da linha Curitiba-São Paulo, queiram se dirigir ao Flecha Azul. Há uma nova dimensão de conforto para a sua viagem. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Um verdadeiro avião. Flecha Azul da Cometa, tudo azul na sua viagem. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Olá pessoal, tudo bem? Olha só! Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno,amont aéreo interno. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltronas em couro legítimo. Um negócio, talvez, Kaufmann é menos flam Schnechten, o único com poltronas em couro e trechim. Flecha Azul, um tipo de pan裸, um monte mais fresco nessa conducting, Flecha Azul, amplo espaço aéreo interno, o único com poltrona em couro legítimo. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 O Flecha Azul chegou em grande estilo e despertou a curiosidade de funcionários e passageiros ao entrar na rodoviária vindo de São Paulo. Tchau. 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 Tchau.